O mutirão de regularização ambiental da Fundação do Meio Ambiente teve início na Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental de Joaçaba na tarde de ontem. No primeiro momento foram discutidos os ajustes para a logística local, iniciando-se imediatamente as análises para o licenciamento ambiental. O objetivo do mutirão foi atender a uma ideia do governador de aproveitar a entrada de técnicos do concurso, que ele promoveu, a entrada de novos técnicos do concurso, para realizar um grande esforço, junto com técnicos experientes, um grande esforço de análise de processos pendentes, pendências que existem nas diversas codãs de 2007, 2008, 2009, 2010, de processos que estavam em uma inércia e sem análise nenhuma em relação à sequência processual. Na verdade, os processos que nós temos em cada codãs refletem muito a atividade econômica da região. Aqui nós temos muitas questões ligadas à reserva legal, à vegetação, à suinocultura, temos também a questão de cemitérios e algumas questões ligadas à indústria, que também estão contempladas no mutirão. Segundo o coordenador estadual, o corpo técnico da Codã do Vale do Rio do Peixe é formado por sete profissionais e estará sendo adicionada uma equipe externa, constituindo-se uma força de trabalho de 31 técnicos, entre novos e experientes, integralmente dedicados aos processos de licenciamento incluídos na ação do mutirão. A gente está trazendo para a Codã de Joaçaba 23 técnicos, que somam-se aos cinco técnicos da Codã, formando um grupo muito competente, que vai durante sete dias fazer uma análise dos 562 processos que nós temos represados aqui na Codã de Joaçaba. Formamos 12 grupos de análise e uma logística pesada em termos de veículos, nós trouxemos veículos da sede, de outras Codãs, nós trouxemos quase 10 veículos de outras Codãs para fazer justamente essa análise dos técnicos e proporcionar esse deslocamento pela região, que são 34 municípios, é a segunda maior região da Fátima. que são 35 municípios, é a segunda maior região da Fátima.